Nós estamos contingenciando, sim, o transporte coletivo. Por quê? Porque estamos sem tarifa, estamos sem subsídio. Nós estamos, desde antes de 2019, buscando a tarifa. Então, eu dependo do poder público. Nossos pedidos de tarifa já foram, inclusive, analisados pelo grupo técnico do Ministério Público por mais de uma vez. É preciso, pessoal, que o poder público, o concessionário de serviço público e a Casa de Leis estejam de mãos dadas. Porque aí, sim, o transporte funciona. O número técnico de viagens não foi diminuído. Ele continua o mesmo. Ele não é o mesmo... Ele não é o mesmo de antes da pandemia. Acontece que a demanda também não é a mesma de antes da pandemia. A empresa hoje carrega 300 mil passageiros a menos do que carregava antes da pandemia. Eu, realmente, retirei algumas viagens no domingo, mas não foram todas. Por uma questão de sobrevivência, e quando eu falo de sobrevivência, é de ter... Olha, o diesel para botar no tanque, é de ter o salário dos empregados, dos colaboradores. Em dia, é que a gente precisou fazer contingenciamento. Nós realizamos 1.270 viagens por dia. Nós reprogramamos e contingenciamos 60 viagens. Para a economia de insumos, para que a gente possa dar continuidade ao serviço público, que é essencial. Se existem cortes de horário, nós vamos entrar em contato com a empresa, nós vamos apurar e vamos verificar o que está acontecendo. Todos os serviços que são prestados pela empresa são cobrados pelo poder público, dentro daquele limite que é possível. E nós estamos trabalhando para que a gente possa apresentar o melhor resultado possível para a população.